Venha ao vosso Espírito, que seja feio a vossa vontade, assim na terra que nos serve, o modo de recarga direto da vida, e repara a vossa frente, assim como o nosso Senhor, e o nosso Senhor, e o nosso Senhor, e o nosso Senhor, e a minha vida, e a minha vida, e a minha vida.